Deidara, deidara, deidara! Olha só! Uma loja de bolinhos! Vamos dar uma parada? Não, não, não! Vamos dar uma parada! A gente andou o dia inteiro! Eu tô exausto! Pra mim não parece que você tá nem um pouco exausto. Brincadeira, viu? Às vezes parece que você tem quatro anos. Ah, por que a pressa? A gente tá tentando capturar uma besta com cauda, mas nem sabemos onde ela tá. Qual é o problema em dar uma paradinha, hein? A propósito, qual a gente vai capturar mesmo? É a de três caudas! Primeiro vamos achá-las, depois a capturamos. Deixa com o Toby aqui, fechou? Aqui está! Bolinhos pra dois! Parecem gostosos! Vamos provar! Vamos provar! Vamos mandar ver! Isso tá muito bom! O molho tá demais! Nem muito doce, nem muito salgado! Tá uma obra-prima! Que gostoso! Peraí! Deidara, olha só aquilo ali! Aquele treco parece muito com a sua arte! Será que o seu estilo de trabalho tá sendo imitado? Toby! Ixi Maria! Você tá morto! E aí E aí 10